O período de parada do campeonato estadual não era o que o técnico Luciano Quadros esperava. Segundo ele, a equipe teve mais prejuízos do que benefícios com a suspensão dos jogos. Nós vínhamos de 12, 15 dias trabalhando muito forte na parte física, técnica, tática, enfim. O grupo pegou rápido, assimilou, a batida estava boa e não sei como, em seis dias parece que, não sei se mentalmente também, abalou um pouco. Então a gente voltou, voltamos quase a uma estaca zero. Mas agora a gente conseguiu, fez um bom jogo sábado passado, conseguiram pôr em prática muita coisa que a gente vem dando a eles, com a bola sem a bola, time que se posta. Então agora melhoramos e esses últimos dias agora até esse jogo, com certeza nós vamos estar num nível melhor físico, técnico, tático. E os jogos vão ser muito importantes, jogos vão ser muito importantes para a equipe entrosar, para a equipe ganhar ritmo, uma coisa que está faltando muito. Felizmente a gente não conseguiu jogar, mas eu acredito que esses jogos agora a gente vai conseguir ganhar isso. Então a gente vai realmente para esses quatro jogos jogar quatro decisões, para que o time encorpe, para que o time consiga colocar em prática tudo o que a gente quer, para no segundo turno a equipe ser uma equipe competitiva do jeito que a gente espera para brigar na parte de cima. Então vamos lá.